Você trabalha lá de encarregador Não, não, encarregador E essa semana passada tem um cara aqui que trabalha na área de agente que quer Então você tem, às vezes tem empresa onde você perde na PLR Na sua PLR Tem empresa que vai ver desconto no seu PLR Tem empresa que tem uma meta, uma corre de quebra, né? Prejuízo, né? Para se ultrapassar, né? A empresa tem seguro, né? Ah, tem, mas é descapastrado Querendo ou não, é um prejuízo, é um tempo parado para arrumação Então o cara está de desperdício É, tipo lá na fila eles, eles limpo, eles a troca Daí eles, para eles comprar mais os comerciadores Então eles, não, eles dão química Tem que dar baixa, tem que dar baixa, fazer, emitir uma nota de... São muitos cargados? É, que aí vão dar trabalho Então não é nada, prejuízo sempre comentei, né? Se encontrar o seu corredor principal lá fica super parado É, maraca Sem contar duas ações que o cara... É... No caso do Bahia o cara derrubou... Aê, aê! Aí beleza, mano, já aí, ó No caso do Bahia o cara derrubou dez fogões